O deputado bolsonarista Nicolas Ferreira ganhou muito destaque hoje porque ele subiu à tribuna da Câmara dos Deputados com uma peruca loira e começou a fazer um discurso debochando das mulheres. As pessoas ficaram bravas com o Nicolas, mas eu particularmente fiquei muito feliz pelo deputado porque por um curto período de tempo ele conseguiu ser aquilo que ele sempre quis ser. Uma loirinha bem mulherzinha, que combina com ele, então ele conseguiu se libertar. E eu vi a tristeza quando ele até tirou a peruca. Mas enquanto os bolsonaristas lutam para aumentar ainda mais a sua rejeição com o público feminino, o Lula tomou uma decisão muito importante como a lei de equiparar os salários. Muito importante porque as mulheres foram as mais afetadas com a perda de direitos trabalhistas na peixotização. Mas o que você achou da atitude do deputado Nicolas Ferreira? Você acha que ele conseguiu se libertar por um curto período de tempo e as ações do Lula foram alegadas? Deixe seu like se você acha o Nicolas Ferreira uma piada e, claro, se inscreva no canal. Eu vou mostrar o vídeo para vocês do Nicolas e vocês vão ver toda a felicidade dele quando ele estava vestido como a Nicole. Porque ele mesmo falou, agora não sou mais o Nicolas, eu sou a Nicole. E esse momento foi libertador. Só faltou ele começar a cantar I You Survive. Porque ele, chamam ele de Chupetinha, né? É o deputado Chupetinha. Agora, eu não sei se ele é o deputado Chupetinha com CH ou se ele é o Chupetinha com X. Tem diferença, tem diferença, tem diferença no dicionário informal. Ele fez um discurso bastante agressivo, debochado contra as mulheres. E, assim, é passível de punições no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Eu acho difícil ele ser punido por isso, ainda mais por ser uma casa muito bolsonarista. Mas veja só o deboche do Nicolas e como ele ficou feliz nesse momento. Olhem só o vídeo. Vocês viram a felicidade do Nicolas Ferreira? Mas, enquanto os bolsonaristas, eles batalham para aumentar a rejeição que eles possuem com o público feminino, o Lula faz justamente o contrário. Porque hoje, no Dia Internacional da Mulher, e parabéns a você mulher, o Lula fez um anúncio muito importante. Ele fez um anúncio, uma grande celebração, para apresentar um projeto de lei que pune as empresas que não fazem paridade salarial entre mulheres e homens que exercem a mesma função. Então, se a mulher e o homem exercem a mesma função, elas precisam receber a mesma coisa que o homem. Isso foi um compromisso de campanha do Lula, e agora ele vem e apresenta essa proposta, que é uma proposta, assim, fundamental. Além de ser, obviamente, um golaço contra o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é extremamente rejeitado pelo público feminino. A gente sabe disso. Bolsonaro foi derrotado em 2022 justamente pelas mulheres. As mulheres rejeitam o Bolsonaro. E tem que rejeitar mesmo, né? Porque todas as políticas do Bolsonaro foram políticas que acabaram pesando, e muito, para as pessoas que ganham até dois salários mínimos. E uma parcela muito grande dessas pessoas é composta por mulheres. Mulheres donas de casa. Então, é claro que as mulheres vão rejeitar o Bolsonaro. E tem a estratégia do Lula para aumentar a rejeição do Bolsonaro com essa parcela da população e também com o bolsonarismo, obviamente. E colar a pecha que o Bolsonaro, ele não gosta das mulheres. E isso também faz com que o Lula possa ter uma imagem de que ele é alguém cuidadoso com as mulheres, que ele é carinhoso, que ele tem um cuidado. Porque Lula foi vitorioso em 2022 com o discurso do cuidar. Eu vou cuidar da população. Eu tenho todo um cuidado com o povo brasileiro. Então, ele quer mostrar e continuar cultivando toda essa percepção para os próximos quatro anos, o que é fundamental, ainda mais para 2026. E essa ação do Lula, pessoal, ela é fundamental. E agora a gente vai para uma parte muito importante do vídeo, que é o fato das mulheres terem sido as mais afetadas com todo o processo da plataformização do trabalho e, principalmente, com o processo de pejotização. As pessoas que mais perderam direitos, os trabalhistas, foram justamente as mulheres. Foi o grupo mais afetado por isso. Então, quando eu vejo a Thaís Oiyama, que é colunista da UOL, criticando o Lula, Ah, não, mas somente essa ação não vai servir. É preciso atitudes mais concretas. E eu concordo com a Thaís Oiyama. Mas que tal a gente começar a discutir uma revogação da reforma trabalhista? Isso ela não quer. Claro que não. Claro que não. Porque o problema que nós temos hoje, grande parte dos problemas que nós temos hoje com relação ao público feminino, vem justamente do trabalho, denotam das leis trabalhistas e da perda de direitos. Eu estava discutindo esses dias, conversando com uma amiga minha, que ela é pejota. E aí ela estava falando que ela gosta muito de uma influenciadora aí da mídia, que ela empodera muito as mulheres, porque na época do trabalho ela ia vestido com uma roupinha, que era uma roupinha diferente do padrão, né? E ela mostrava que ela, enquanto mulher, podia vestir aquilo que ela quisesse. E aquilo era empoderador. Eu tive vontade de pegar essa minha amiga pelos ombros, chacoalhar ela assim e falar, filha, acorda! Você é pejota! Nem direito a engravidar você pode mais! Você tem esse direito! Porque se você engravidar, o seu chefe te manda embora! É assim que está a situação, pessoal. Quando a pessoa é pejota, ela perde os direitos trabalhistas. Não pode! Se hoje a mulher, pejota, tem um filho, ela precisa contar com a boa vontade do patrão para não ser demitida. Porque não existe direito trabalhista, não existe nenhum tipo de proteção laboral com relação a isso legal. Ela recebe um auxílio maternidade como MEI, como MEI! Mas isso não garante que o emprego dela seja mantido. Não há nenhum tipo de garantia com relação a isso. Ah, mas eu sou de classe média, não tem nenhum problema. Aí eu posso depois aguentar. Você aguenta que é de classe média. Mas e aquela menina que veio lá do interior do Maranhão com 19 anos trabalhar em São Paulo? Sozinha! Se ela é engravida, o que acontece? Perde o emprego, o que ela vai fazer? E eu fiquei muito assustado, pessoal, com dois pontos, principalmente. Como que o neoliberalismo e a atomização do trabalho fez com que as pessoas perdessem a consciência de classe? Elas não se sentem mais pertencentes à classe trabalhadora. Elas não conseguem mais enxergar que o seu empoderamento vem a partir de direitos coletivos previstos em lei. E mais ainda, como que a deterioração de direitos já foi algo naturalizado e a pessoa acredita que ela poder vestir uma roupinha que ninguém liga o que ela está fazendo é um empoderamento. Porque ela já não consegue mais vislumbrar direitos trabalhistas. Sabe o que de fato empodera? Sabe o que de fato empodera uma mulher? Não é a roupinha que ela está vestindo no trabalho. É ela poder engravidar no momento em que ela bem entender e bem decidir. Sem correr o risco de perder emprego. Ela poder engravidar, chegar para o patrão e falar assim eu estou grávida e não precisar esconder isso durante um longo período com medo de ser demitida, precisamos da boa vontade do patrão. Olha, eu me engravidei, eu tenho aqui meu direito, eu preciso da minha licença. E acabou. O que empodera é a mulher, depois dela ter tido o filho, poder colocar numa creche sem depender de um terceiro. Um terceiro que pode ser um avô, uma tia, um tio, um primo, que possa assediar, para não usar outra palavra, a criança. E não importa se é filho com tia, não importa, porque isso acontece. Dá uma volta na periferia e converse com as professoras da periferia, principalmente no ensino fundamental, para você ver o que acontece. Empoderar é a mulher poder levar o filho ao médico quando ele estiver doente sem precisar pedir autorização para o patrão e ficar devendo favor para o trabalho. Esses são apenas alguns exemplos que nós discutíamos muito na época que eu fazia doutorado na escola de enfermagem lá em Ribeirão Preto. Que diga-se de passagem, a melhor escola de enfermagem da América Latina. A faculdade, a escola de enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Um beijo, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa, de ter passado o meu doutorado na escola de enfermagem. Então isso que empodera de verdade, direitos trabalhistas. Por que que essa ação do Lula é uma ação importante? Porque garante direitos trabalhistas. Nós só vamos conseguir nos empoderar enquanto indivíduos, mas principalmente indivíduos da classe trabalhadora, quando nós tivermos mais direitos trabalhistas. Isso é fundamental. Isso é o que empodera principalmente as mulheres que foram as mais afetadas. Por isso, com a perda de direitos. Por isso que essa ação do Lula, ela é fundamental. Fundamental. Tocando um ponto importantíssimo. E eu espero que nós tenhamos mais ações como essa no decorrer do governo. E é interessante que essa ação do Lula, claro, tem a ver com o movimento anti-Michelle. Porque Michelle Bolsonaro tem crescido politicamente e o objetivo de Michelle é justamente atrair mais mulheres para o PL. Ela é vista como a grande estrela do PL. Tudo bem que essa questão das joias deu uma abafada, mas a Michelle já gravou um vídeo em homenagem ao Dia da Mulher e ela está crescendo. Quanto mais forte a Michelle estiver reduzindo a rejeição do público feminino, porque ela é muito mais carismática do que o próprio Bolsonaro, mais problemas as esquerdas terão para 2026 e para o futuro. Michelle é uma figura política que me causa muita preocupação. E por fim, há uma possibilidade, já que nós estamos falando do Dia da Mulher, de haver uma CPI contra Michelle Bolsonaro ou para investigar as joias na Câmara dos Deputados. Quem está fazendo isso é o deputado, um deles é o deputado Túlio Gadelha, o namorado da Fátima Bernardes da Rede. Eu acho difícil essa CPI sair do papel, porque precisa de 171 assinaturas. A base governista tem 130, por aí. Mas já é uma forma de barrar ou de disputar ou de afrontar os governistas que estão querendo colocar a CPI dos atos antidemocráticos. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns pelo Lula pela decisão que ele tomou no dia de hoje.